Eu acho que composição é uma coisa muito divina, né, cara? Muito vem, muito vem, muito vem. Vem em momentos inusitados, assim. Às vezes no banho, às vezes no meio do show vem uma frase. Do nada vem. Cada hora vem de um jeito, assim. Não tem fórmula, sabe, de fazer a música. Eu já fiz músicas já de sonhar com música e acordar com ela quase pronta. Então a música Não Seria Justo, que eu gravei no Exalta, que eu fiz ela inteira tomando banho. Mas se veio de uma vez, assim. Fui indo, fui indo, fui indo, saí do banho na hora. Eu peguei o violão e já veio tudo junto. Melodia com letra. Já aconteceu de eu fazer uma melodia e achar muito legal levar ela para o disco e terminar ela no dia de gravar a voz, assim. Deixar a letra por último, bem por último, assim. Já teve música que só tinha letra. E achar aquela letra sensacional e quebrar a cabeça, principalmente perto de disco, assim, para poder encaixar uma melodia naquela letra. Tem várias maneiras de fazer. Quando eu comecei a fazer música, eu gravava todas elas na minha cabeça. Às vezes eu fazia a música e ficava cantando sem parar, tipo, várias vezes, que era para eu não esquecer o que eu tinha feito. Mas eu gosto muito de escrever, assim. Gosto muito mesmo. Eu escrevia muito na escola, né? Eu fazia muita letra. Então eu começava de trás para frente. A última folha do caderno, eu vinha fazendo música, assim. E no final do ano, chegava uma hora que encostava a música com as matérias. Eu gosto de fazer primeiro a melodia. Às vezes eu faço uma melodia que eu acho muito legal. Eu falo, beleza, deixa aí. Uma hora eu faço uma letra para essa melodia ou entrego para alguém fazer letra. Mas eu prefiro fazer primeiro a melodia e depois a letra. Cara, não tem nada mais legal na vida de um compositor que é ter a atenção das pessoas. Porque quando a gente faz uma música, a gente quer agradar, né? Você mostra para uma pessoa e a pessoa já fala, pô, legal essa música, você já fica todo feliz. Imagina, né? Você viajar um país todo e toda hora ter várias pessoas que gostam da sua música, que aprovam sua música, né? Isso é sensacional. As vezes, até no show, assim, eu vejo o povo cantando de braço aberto, de mão para cima e cantando pra caramba. Para mostrar que estamos todos em uma sinfonia só. Aquela música que você fez no seu quarto, sozinho, quebrando a cabeça, pensando em o que rimar com o quê, tema que seja interessante, uma história. Às vezes, minha, às vezes, história de amigo, às vezes, histórias que não são histórias que eu conheço, mas que estão acontecendo com alguém, né? E a pessoa se identificar e cantar do jeito que cantam. Isso é incrível. Se você gostou desse vídeo e quer me apoiar para eu fazer outros, clica no gostei aqui do lado. Você também pode assinar o meu canal e ser o primeiro a receber os vídeos novos. Também deixe seu comentário dizendo o que achou desse vídeo. Sei que vou vencer, sei que vou vencer Necessito urgentemente encontrar um novo amor Então, por favor... E assim ficou pronto... Você também pode me apoiar. E assim ficou pronto...